O desembargador federal Marcelo Navarro foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para assumir uma vaga de ministro no Superior Tribunal de Justiça. Durante quase duas horas, Marcelo Navarro respondeu as perguntas dos senadores. O desembargador falou como pretende trabalhar caso chegue ao Superior Tribunal de Justiça. Eu estarei à disposição do Tribunal da Cidadania para somar, para ser mais um juiz preocupado com uma condução justa e célere dos processos e para ajudar no tribunal naquilo que eu puder. O nome dele agora segue para o plenário do Senado para ser apreciado pelos senadores. Se aprovado, poderá ser nomeado pela presidente Dilma Rousseff como novo ministro do STJ e assumirá a vaga deixada pelo ministro Ari Pajendler, que se aposentou em setembro do ano passado. Marcelo Navarro tem 52 anos, nasceu em Natal no Rio Grande do Norte, foi procurador da República no Estado e hoje é presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde chegou em 2003. Legenda Adriana Zanotto